Então hoje o canal Tendéu Coisarada está aqui no Campo da Amizade, isso aqui é um lago de pesca e pague. Vou mostrar um pouquinho aí do lugar para vocês. Fica aqui na cidade de Sapiranga. Olha que tranquilidade. Aqui nós temos um campo de futebol, quem gosta de bater uma bolinha. Olha que bonito. Muitas árvores frutíferas, sombra. Na sequência eu vou mostrando para vocês aí que o lugar é muito show. Quem gosta de acampar, pessoal, é cerca de 40 quilômetros de Porto Alegre. Vem pela BR-116, entra ali em Dois Irmãos. É 12 pilas por pessoa para passar o dia. E se quiser alugar o galpão para ficar mais coberto, é mais R$50. É muito tranquilo esse lugar. Proibido música alta. Aí pessoal, que vai no camping aí, vamos respeitar. Porque a gente vem aqui para descansar, ter esse contato com a natureza. E aí Patrícia? Estou fugindo, já peguei bergamota. Ah, já pegou uma bergamota? Daí a Cindy, não é a Cindy? Sim. Patrícia, você ia falar para mim o que é esse local? Eu acabei de perguntar para o rapaz aqui, ele disse que é 48 e é uma cancha de bocha. Aqui é uma cancha de bocha? Isso, e ele falou número 48, eu não entendo muito bem. Bom, para quem joga bocha aí é número 48. Essa aqui pessoal é a parte dos banheiros. Camping da amizade. Aqui nós temos banheiro feminino e masculino. Essa aqui é a área de camping, ó. Tudo bem limpinho, grama cortada. Olha aí, a criançada aí se diverte. Ó, tudo com churrasqueira. Olha aí que bonito. É um local para te vir, para quem gosta de descansar. Aqui o ponto de luz. Tem pia aqui, ó. Então aí, ó, tem as mesinhas, né? Coloca tua barraquinha por aí. Ó, mesinha, é bem roots, tá? Aqui nós temos uma pia, ó. Tu vai lavar a louça desse jeito, ó. Olhando para a natureza. Ó, tem uma outra mesinha aqui que a Patrícia está ajeitando. Aqui o pessoal, ó. Lá está o rio. Certo? Mais adiante eu vou mostrar para vocês. O pessoal está de faxina aí. É bem organizadinho mesmo. Aqui, ó. Tu quer fazer o teu churrasquinho olhando para o rio? Aí, ó. Faz o teu churrasquinho com essa visão. Esse aqui é o gatinho, o mascote. Aqui do camping. Oi, gatinho. Ó, curioso é ele, ó. Então, pessoal, só para informação, aqui pode pet. Ali, ó, pessoal, mais adiante, ó. É um... Tipo um barzinho. Eles vendem o básico aí, tá? Uma mesa de sinuca. Aí tem mais área aqui de... Ali para te fazer o teu churrasquinho, ó. Olha que bacana. Então, aqui é um galpão, pessoal, que tem churrasqueira, tem pia. É um lugarzinho bem bacana, tá? É roots, tá? Não é para quem tem frescura. Aqui nós temos um freezer, ó. Pia. Aí tem as mesas, que tu pode juntar as mesas tudo aqui. Pode botar tua barraca aqui também, se tu quiser. Só lugar, 50 pila. E aí... Olha a cena. Olha a cena. Ali, ó. Uma pracinha. Arvoredo. Aí tá o... Besourinho. Aqui tá a barraca do Tendel. Então, o Tendel hoje vai ficar aí. Curtindo essa paisagem, ó. Olha o que é esse verde lindo. Maravilhoso. Olha. Bem nessa vegetação aí, ó. É onde passa o rio. Rio Feitoria. Olha que gramadão, ó. Lindo. Ó, Cindy. E lá tá... Escondidinho, Tendel. Ó. Olha a paisagem, que linda é essa. Tendel ali, ó. Bem macosado. Por que que o Tendel tá ali hoje? Porque o tempo... Tá desse jeito aí. Cinza. Chuva. Que não tem só tempo bom. Aqui é no bom e no ruim. Olha só. Lindo demais. Árvores frutíferas. Ali tem uma cabana na frente do lago. Show.